Bom, meus amores, espero que vocês estejam bem. A saudade, como eu disse nas primeiras aulas, é grande. Agora vai aumentando cada dia mais. E nós estamos aqui para ajudá-los, fazendo uma pequena revisão desses conteúdos que foram lançados. Lembrando que vocês vão receber as folhinhas. E eu peço que, se for possível, vocês possam recortá-las e colá-las nos cadernos. Sem se preocupar se o caderno vai acabar ou não, porque a gente pode pedir outro. Não tem problema. Mas eu vou falar agora para encerrar o capítulo 3 do módulo. Verbete de dicionário. O que é o verbete? Vamos escrever ali. Verbete é o comentário que foi registrado, ou seja, anotado. Lá no segundo ano, vocês aprendem a procurar a palavrinha no dicionário. De acordo com a onda alfabética, se é a primeira letrinha, se é a segunda, se é a terceira, até a quinta. Vocês já estão craques nisso. E agora vocês estão vendo essa parte, o verbete. O que é o verbete? Ele pode indicar se a palavra que você está procurando, ela é um artigo, ela é um adjetivo, ela é um substantivo, ela é um pronome ou até mesmo um verbo. Como diz ali no módulo, você tem um exercício que você vai localizar e cada um tem a sua função. Então, o verbete informa o significado, o gênero da palavra, ou seja, masculino e feminino. O número, se ela está flexionada naquele lugar que você está procurando, singular ou plural, e também onde ela deve ser usada. Em que momentos ela deve ser usada, de que maneira ela deve ser utilizada. Esse é o verbete do dicionário. Então, ele indica o quê? A classe gramatical. Qual é a função da classe gramatical? Você vai descobrir se é um adjetivo, se é um pronome, se é um substantivo, se é um verbo. E por aí vai. O que é a classe gramatical? Descobri o sentido da palavra na frase. Como eu falei em uma aula anteriormente, que foi de outra série, a palavra em A1 pode ser indicada como numeral ou como um artigo indefinido. Um, uma, no caso feminino, masculino, feminino, singular, plural. Então, o verbete é a palavra que foi registrada, que foi anotada, para você poder saber o significado, onde ela está sendo utilizada. Seja numa frase, seja numa poesia, seja numa narrativa, seja num texto bem complexo. Então, é isso, você vai ver a classe gramatical daquela palavra, se ela está funcionando como um adjetivo, como um substantivo, como um pronome, como um verbo. Não é? E se ela está no plural, se ela está no singular, se ela está no feminino, se ela está no masculino. Então, eu acredito que seja bem fácil de entender. Então, vamos prestar atenção, fazer as atividades das páginas do capítulo 3, 77 a 79, e também exerci a revisão de 86 a 90, inclusive na 90 com material complementar, que eu já expliquei para vocês, colocar, recortarem as palavrinhas lá de trás, colarem no lugar correto, de acordo com a ordem alfabética. Espero que eu tenha ajudado mais um pouquinho. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e breve estaremos de volta. Tá bom?